Olá pessoal, aqui é o Leo da Infovídeo e hoje eu vou te mostrar como faz um upgrade aqui do Sony Vario modelo PCG-61A11X. Então esse upgrade aqui vai ser a substituição do HD por um SSD. Essa troca eu recomendo que faça em qualquer notebook e computador também, que o HD é muito lento, então fazendo a troca por SSD você vai ganhar um desempenho muito considerável. Então esse modelo aqui é muito fácil de trocar. Ah, e lembrando, para quem tem interesse em fazer esse tipo de manutenção eu recomendo que faça um curso antes e com esse curso você vai estar capacitado a trabalhar na área. Então você pode montar uma assistência técnica em casa mesmo, oferecer serviço para loja, trabalhar em loja, montar sua própria loja. Então o curso vai estar aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. É um curso muito bom, ele tá com desconto, é só clicar aí no link que você vai ter todas as informações sobre o curso. Voltando aqui para a troca, voltando aqui para a instalação do SSD nesse notebook, a gente começa removendo a bateria. Em todo notebook é recomendado que faça a remoção da bateria primeiro. Então a gente vai destravar ela aqui, vai puxar isso aqui também e vai desencaixar a bateria. Depois a gente vai, esse notebook aqui, ele tem acesso rápido ao HD e a memória, então a gente não precisa desmontar esse notebook. A gente vai apenas remover esses dois parafusos, aqui é o compartimento do HD e vai abrir aqui. Pode usar um cartão para auxiliar na abertura. Então eu já soltei os dois parafusos, agora é só desencaixar aqui. Depois que desencaixar tem mais um parafuso aqui, é só soltar ele. O parafuso da tampa é fixo, então ele não sai, não tem perigo de perder. Já esse aqui ele sai, então toma cuidado para não perder. Depois que remover o parafuso aqui, é só a gente... tá? E aí 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 Então depois que remover esse parafuso, a gente vai empurrar ele nessa direção aqui. Pode usar isso aqui para auxiliar, pega aqui e puxa, aí ele já desencaixou, é só levantar. E a gente vai usar essa estrutura aqui no SSD, então vamos deixar ele aqui por enquanto, vamos abrir aqui o SSD, e a gente vai colocar ele na mesma posição, tá vendo? Vamos remover os quatro parafusos, são dois de cada lado. Então a gente coloca ele na mesma posição e faz a troca. A troca aqui é bem simples, coloca nessa posição aqui, porque tem essa parte aqui que não deixa encaixar, então enfia aqui por baixo, verifica aqui que está alinhado com os fudos, só parafusar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é um SSD de 240GB da Patriot, é uma marca que eu recomendo, eu vou deixar o link desse SSD aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então se alguém tiver interesse em comprar um SSD, eu vou deixar o link aí de uma loja bem confiável. E voltando aqui à instalação, agora é só a gente colocar nessa posição aqui, primeiro a gente encaixa do lado de cá e depois empurra ele de volta até o final aqui. Agora é só colocar o parafuso nessa posição aqui e fazer o teste, se você está reconhecendo tudo certinho. Coloca a tampa, a tampa encaixa desse lado aqui primeiro e depois só parafusar. Coloca a bateria, trava aqui e está pronto. Agora é só fazer a formatação dele. Para isso já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link no card aí em cima, é só clicar aí e ver como faz a formatação. Mas a troca do HD para um SSD é nesse notebook que é muito fácil, é só seguir esse espaço, qualquer pessoa consegue. Mas, repito, para quem quiser trabalhar na área, para quem quiser trabalhar em casa ou abrir sua própria loja, abrir sua própria assistência, eu recomendo muito que faça o curso. O curso que está aí embaixo ele é muito completo, é só clicar aí no link que tem todos os detalhes. Então nesse vídeo é só isso, até o próximo, então nesse vídeo é só isso, curta, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, se inscrever no canal e até a próxima, valeu!